Ao longo da história, poucos ousaram abrir as portas para o desconhecido. Jane Roberts foi uma dessas almas. Escritora, poetisa e algo mais. Um canal entre o visível e o invisível. Através de suas palavras, uma entidade conhecida como Seth começou a emergir, trazendo uma visão perturbadora e reveladora da existência humana e da própria consciência. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Venha desvendar a história intrigante, misteriosa e um pouco desconhecida entre Jane Roberts e a entidade intitulada como Seth e o início do movimento da nova era. Jane nasceu como uma pessoa comum, sem pressentir que sua vida tomaria um rumo tão distinto. Era uma jovem comum que, entre poesias e escritos, encontrou algo que mudaria para sempre o modo como veria a realidade. Em 1963, enquanto experimentava com métodos de meditação, Jane entrou em contato com uma entidade que se apresentava como Seth. E, a partir desse momento, nada mais seria o mesmo. Quem era Seth? Um espírito? Uma entidade? Uma manifestação do inconsciente? Ou algo além de qualquer compreensão humana? Para Jane e aqueles que a acompanhavam, Seth não era uma presença comum. Ele afirmava existir fora do tempo e do espaço. E oferecia uma visão revolucionária sobre o universo e o papel da mente humana na criação da realidade. Vocês criam sua própria realidade a cada momento. Nada é permanente. Nada é fixo. A realidade é maleável, moldada pelo pensamento e pela intenção. Durante quase duas décadas, Jane Roberts, através de Seth, produziu uma vasta coleção de ensinamentos. O material de Seth explora conceitos que mais tarde influenciaram a nova era e muitas teorias modernas sobre consciência. Mas não sem controvérsias. As revelações de Seth desafiaram a religião, a ciência e tudo o que acreditamos ser a realidade. A natureza multidimensional da alma Seth argumentava que a alma humana não é uma entidade única ou fixa, mas um ser multidimensional com capacidade de existir em várias dimensões e tempos simultaneamente. Segundo ele, a alma vai muito além da personalidade presente. E existe em um plano de existência mais elevado. Vocês são muito mais do que percebem, existindo em um nível multidimensional onde todas as versões de si mesmos coexistem e se influenciam mutuamente. Vocês são partes de um eu maior. Um eu que transcende a individualidade. Seth enfatizava que cada pessoa possui um eu superior que conecta todas essas versões e que somos, de fato, expressões parciais dessa alma maior. Ele ensinava que a alma é composta de fragmentos interligados que se influenciam independentemente de espaço e tempo. Esses fragmentos contribuem para o crescimento da alma, coletando experiências que se somam ao entendimento maior do eu. Vidas passadas e paralelas Seth apresentou uma visão revolucionária sobre vidas passadas. Ele sugeria que todas as vidas, passadas, futuras e paralelas, coexistem em uma espécie de eterno agora, acessível à alma. Ou seja, as vidas não ocorrem de forma linear, mas simultânea. E é possível acessar essas vidas de maneira consciente ou inconsciente. O tempo é uma construção mental. O que vocês chamam de vidas passadas estão ocorrendo agora, ao lado de sua realidade presente. Assim, o aprendizado de cada vida é absorvido e compartilhado através de todas as existências, permitindo que a alma evolua com as experiências simultâneas. Ele explicava que as experiências e aprendizados de uma vida podem ecoar e influenciar outras vidas paralelas. Além disso, segundo Seth, cada escolha significativa que fazemos em uma vida cria uma nova linha de existência. Ou uma realidade alternativa, onde essa escolha foi diferente. O poder criativo do pensamento Um dos pontos centrais nos ensinamentos de Seth é a ideia de que os pensamentos e as crenças têm um poder inerente de moldar a realidade física. Para Seth, cada pensamento é uma forma de energia que cria, atrai e organiza eventos e circunstâncias. Vocês criam sua própria realidade a cada momento. As crenças que sustentam formam o mundo ao seu redor e influenciam cada experiência. Ao mudar suas crenças, vocês literalmente reconstroem a realidade. Segundo Seth, ao focar e direcionar pensamentos, podemos alterar situações na vida, atrair pessoas e eventos ou até mesmo transformar estados emocionais e físicos. Essa crença no poder criativo dos pensamentos inspirou muitas práticas modernas de desenvolvimento pessoal e espiritual, influenciando conceitos como a lei da atração e o poder da intenção. Realidades alternativas Seth propôs que cada decisão importante que tomamos pode criar uma linha alternativa de realidade, onde todas as escolhas possíveis foram vividas. Em outras palavras, nossa alma multidimensional habita diferentes versões da realidade, resultantes das inúmeras escolhas e caminhos que tomamos. Cada ação e cada decisão criam uma nova estrada de existência. Em uma dimensão, você está vivendo uma realidade, enquanto em outra, uma versão sua tomou um caminho diferente. Todas essas versões se influenciam e se entrelaçam no grande campo da consciência. Ele sugeria que essas realidades paralelas coexistem e que, em certos momentos, podemos sentir as interferências dessas vidas alternativas. Por exemplo, déjà-vus, sonhos e visões podem ser reflexos de realidades, em que fizemos escolhas diferentes. Essas ideias trazem uma visão inspiradora e, ao mesmo tempo, provocativa sobre o papel do ser humano na criação de sua experiência de vida. Seth apresentava a realidade como algo moldável e interconectado, onde cada pensamento e decisão ecoa por toda a existência. Ao transmitir esses ensinamentos a Jane Roberts, Seth abriu um campo para questionamentos que ainda hoje ressoam na ciência e no esoterismo, desafiando nossos entendimentos convencionais de tempo, identidade e realidade. Hoje, muitos desses conceitos encontram ecos na ciência, principalmente nas teorias sobre a realidade simulada e a física quântica. A ideia de que a consciência pode influenciar a matéria ressoa com experimentos científicos, levantando a pergunta teria Seth oferecido um vislumbre de um conhecimento ancestral ou de algo que nossa ciência ainda não pode compreender? Após a morte de Jane em 1984, o legado de Seth continuou a se expandir. Suas palavras ainda são lidas, debatidas e reinterpretadas. E aqueles que estudam o material de Seth continuam a buscar respostas para as grandes questões da vida. Seth se tornou mais do que uma entidade. Tornou-se um símbolo da busca eterna pelo conhecimento e pela compreensão do próprio ser. Jane Roberts nos deixou um enigma. Seth deixou um convite. Olhar para dentro, para o desconhecido e explorar as fronteiras do que é real. Suas palavras ecoam como um sussurro, nos desafiando a ver além daquilo que está diante de nossos olhos. E você ousaria abrir essa porta? Conhecia o material de Seth? Vamos conversar nos comentários. Vamos para a carta de mistério de hoje. Nas crenças da nova era, a era de aquário significa uma era vindoura de iluminação e despertar espiritual. De acordo com as tradições astrológicas, qual signo do zodíaco representa a era atual que está prestes a terminar para dar lugar à era de aquário? Ares, touro, peixes, gêmeos, capricórnio. Se você respondeu peixes, parabéns. Peixes é de fato considerada a era atual, precedendo a era de aquário na filosofia da nova era. Alguns acreditam que a era de aquário começará no ano 2150, outros em 2620. e há astrólogos que acreditam que a era de aquário começou em janeiro de 2001, quando se iniciou o terceiro milênio. Considere se tornar membro do canal e tenha benefícios exclusivos, como acesso antecipado a lançamentos e muito mais, além do nosso exclusivo servidor no Discord, com sugestões de temas e novos projetos que estão chegando. Hoje, meus agradecimentos especiais vão para o Marco Silva por sua generosa contribuição para o canal. Muito obrigada! Se quiser contribuir, basta ler o QR Code ali em cima ou clicar nos links da descrição e do comentário fixado. se preferir, você pode ajudar pelo botão Valeu Demais aqui do YouTube. Qualquer ajuda é super bem-vinda. Muitíssimo obrigada! E gostaria de agradecer a todas as mensagens que recebo também pelo Correio da Noite. Em especial para o Davi do canal Universo NoLife, que me mandou, simplesmente, o novo mascote aqui do meu tempo. E nem precisei prender numa garrafa. Olha que gracinha! Obrigada, Davi! Se você gosta de RPG, aventura e ficção, não se esqueça de visitar o canal dele. O link está na descrição. Mande sua correspondência para o Correio da Noite. Caixa postal 48343 CEP 035 12 970 São Paulo, capital. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui tem mais dois vídeos especiais. Um sobre teoria da simulação e outro sobre egrégoras. Vamos desvendar esses segredos? fiquem bem. Sob o véu da noite.